Presidentes dos tribunais regionais eleitorais estiveram reunidos aqui em Cuiabá para tratar sobre a propaganda eleitoral nas mídias sociais. O foco é combater o fake news durante a campanha eleitoral nas redes sociais. Convidado como palestrante para falar sobre compartilhar uma notícia que não seja verdadeira, o Tribunal Regional Eleitoral trouxe de São Paulo Diogo Reis, especialista em direito digital. Ele falou sobre essa preocupação das notícias falsas nas redes sociais. No cenário digital há uma falsa sensação de distância e de anonimato, que ela na verdade não existe e o grau de intensidade é menor do que no mundo real. Uma vez que é muito mais difícil descobrir de onde vem um panfleto anônimo, mas uma postagem anônima, um perfil falso, é muito mais fácil ser rastreado num ciberespaço, na internet. Então é importante que as pessoas se conscientizem de que estão nesse ambiente coletivo e que todos nós, de alguma maneira, somos responsáveis pela construção desse novo ambiente. O desembargador Márcio Vidal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, falou sobre a importância deste debate aqui em Cuiabá. O tribunal formatou, através do Copetrel e também da sua escola, um tema que está em mesa, não só no Brasil, como também no mundo. Em grandes países, inclusive, foi criado um organismo com um fim específico de combater a fake news. A fake news não é nenhuma novidade deste século. Ela sempre existiu nos primórdios dos tempos, né? Desde quando os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios. E eles tinham uma dificuldade de comunicação, então eles usavam o índio para fazer essa comunicação. Dizia para ele, olha, vou contar uma fofoca, mas você não conta para ninguém. E os índios saíam correndo e espalhavam rapidamente para todas as tribos. Então, esse marco histórico, né, aos dias atuais, o que faz ser diferente? A tecnologia. A tecnologia é algo para o bem, para servir de comunicação mais rápida, mais célebre, mais eficiente entre as pessoas que vivem em uma sociedade. Porém, a exemplo do que ocorreu ano passado, há pessoas perversas, pessoas com mal intenção, né, que se vale dessa tecnologia para prejudicar alguém, para obter vantagens, né? O desembargador Márcio Vidal falou também sobre as punições para aqueles candidatos que colocarem nas mídias sociais notícias falsas. O candidato, ele corre risco de constituir algum abuso de poder econômico e, obviamente, ele ser penalizado com a cassação. A presença importante neste fórum foi do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Geraldo Oque Fernandes, que falou sobre o que a imprensa está enfrentando, uma certa concorrência com as notícias nas redes sociais. O que se verifica hoje é que a imprensa formal está a sofrer uma concorrência muito direta na formação da opinião pública através das mídias eletrônicas. Hoje, cada um de nós é um comentador, é um crítico, é um jornalista e é um juiz. Faz o seu julgamento, faz suas observações e as encaminha para seus seguidores. Isso, quando é feito de uma maneira, como disse o presidente, adequada, não é mal. O defeito, o problema e o prejuízo é quando essa informação, essa tentativa de criar um sentimento na opinião pública é distorcida. Esse é que é o problema que nós temos que enfrentar.